E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal C Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa filmadora aqui, ó 7x220HDR Então já peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreve no canal E deixa o seu like aí, porque também é muito importante, tá? Quem me mandou uma pergunta pelo Instagram foi a Joyce, tá? A Joyce me mandou essa pergunta informando o seguinte Carlos, a entrada da minha filmadora, da Sony, né? Que é o mesmo modelo dessa aqui Tem essa entrada aqui, ó Não sei se vai dar aí pra vocês verem Essa é a entrada onde você coloca o seu cartão de memória aí Pra estar fazendo as filmagens aí, tá? Armazenando no seu dispositivo E ela informa que essa entrada estragou E ela gostaria de saber se é possível fazer a gravação conectada a um pendrive nela Ou até mesmo ela conectada em seu computador Já que vai servir de espaço interno aí pra fazer as gravações Bom, Joyce Eu não vi nada referente a isso aí na internet, tá? Falando que dá pra fazer isso, tá? E eu também fui fazer o teste Mas acredito também que você já fez, tá? E a resposta é não, tá? Mesmo se você pegar um pendrive e conectar aqui pra usar de memória externa Você não vai conseguir, tá? Não consegue E eu também tentei pela extensão ligada no cabo Aí diretamente no meu notebook Também não deu, tá? Então, ou seja, se estragar Igual você tá informando que estragou Você vai ter que estar levando Na assistência técnica, tá? Ou em um lugar autorizado de trabalho com a fabricante Pra tá fazendo aí o reparo aí na sua máquina Na entrada do seu cartão de memória Tá bom? Eu não consegui Mas Não vou te deixar na mão Vou continuar pesquisando Se eu conseguir encontrar alguma coisa referente a isso Eu trago pra você Informo pra você, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui A gente se vê nesse mesmo canal Em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau